Boa tarde aos demais vereadores e vereadoras, a quem está presente aqui assistindo e aos demais que estão em casa assistindo pela TV ou pelas redes da internet. Bem, a primeira coisa, eu venho fazer um agradecimento sobre uma limpeza e um patrulhamento que foi pedido pelo Executivo e foi executado, que foi na rua Antônio Delarete Filho, foi um pedido de um empresário do Centro Industrial, onde fizemos um paliativo, mas ficou com um trabalho com muita qualidade, mesmo sendo paliativo, e também lá no bairro Belo Vale, onde estamos finalizando as nossas limpezas lá, que até quarta-feira a população daquela região tem certeza que a gente vai deixar tudo organizado. Na terça-feira eu fiquei calado, porque eu tive que conhecer e ouvir cada um dos nossos vereadores, que eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui está em prol Adivinópolis. Cada um tem sua forma de expressar, de mostrar, mas eu tenho certeza que é em prol Adivinopolitano, porque nós somos servidores de vocês, somos trabalhadores de vocês, então é vocês que pagam nós. Bem, eu fui fazer uma fiscalização, onde eu conheci o polo esportivo de Adivinópolis, eu não conheci não, fui verificar a nova revitalização daquele espaço e ficou bem preparado, só que um outro lado ficou a desejar. Quem conhece o DTC sabe do que eu estou falando, eu tenho certeza que quando a gente fala de DTC tem as lembranças boas daquele local, tem os seus filhos ou você que entrou naquele espaço. E não foi muito legal. Quem acompanhou minhas redes sociais viu como estava totalmente deixado aquele espaço. Fiz um pedido ao nosso executivo, onde sei que aquele espaço ainda está em mutação, não sabemos ainda o que vai acontecer com aquele espaço, mas enquanto aquele espaço não tem um órgão ou alguma empresa competente que queira pegar, ela é responsabilidade totalmente do nosso município, então é da prefeitura. Fiz um pedido ao nosso executivo, ao nosso Gleison, que fizesse imediatamente uma limpeza naquele local total e também um processo de preservação à vigilância sanitária para que jogasse o cloro e fazesse uma limpeza com a parte de remédios, de venenos, sei lá como eu vou dizer para vocês a forma que eles trabalham, para detetizar aquele espaço. Isso foi quando eu fiz esse pedido para ele, foi na terça-feira. E eu não posso falar nada, hoje é quinta e ontem ele fez todo o trabalho, fui acompanhar, todos os espaços foram, estão sendo limpos, estão limpando até hoje. A detetização já esteve ontem, a vigilância sanitária, sei que eles estão com uma dificuldade muito grande pela tanta contaminação que está tendo pela dengue, então venho pedir à população que respeite esse povo que estão trabalhando, porque não é fácil. Entrar na casa de cada um de vocês, às vezes a gente, barra eles à entrada. Então, sim, população, colabora aí, porque a dengue está matando. E a gente só sente essa dor quando bate na porta da gente. Então, a gente, nós, pessoas, temos que fazer o nosso papel. Então, muito obrigado, Executivo, por estar ouvindo essa demanda, fico muito feliz. E assim, 30 dias de trabalho, quero trabalhar muito, estou todo vapor e eu tenho certeza que, igualmente, igual estou vendo nossos vereadores aqui, trabalhando de um exidente até 11 horas da noite, e eu estou muito feliz, também tive a presença, fui no domingo, conhecer a UPA internamente, como um legislador, como um vereador, como fiscal. Mas, é igual eu falei, estou ouvindo cada um de vocês, estou estudando, porque eu venho para cá para mostrar resultado. Esse é o meu trabalho. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender muito com vocês, estou aprendendo muito com vocês. E aí, toda vez que eu vier aqui, eu tenho certeza que tudo que eu vou passar para vocês é concluído, é com resultado. Então, domingo, no dia 26 do 2, foi o dia também que fui na vigilância, de manhã, houve uma corrida, que teve aquele projeto do Neymar, Flávio Marra, que é o Cão Caminhado, mas juntamente com o secretário do Esporte, o Wesley, promovendo uma corrida saudável, que isso é muito importante para a Divinópolis. Ao decorrer daquele dia, eu deparei com o pessoal que está até presente aqui, que é do meio ambiente. Então, tem uma notícia para dar para o pessoal do meio ambiente, cheguei lá e conversei com o Teodoro. E no momento que eu cheguei para o Teodoro, você me conhece, Teodoro? E o Teodoro falou assim, não. E o Teodoro estava fazendo um pedido à população, abraçando uma causa muito importante, que é o meio ambiente, que onde veio um projeto, que é o projeto que eu ouvi aqui agora, que é o projeto 096, que era fazer o desmatamento, fazer a limpeza ali, em prol de um espaço para fazer estacionamento. Bem, fui pesquisar, ele não sabia quem sou eu, e aí eu presentei para ele, eu sou o ano e sou o vereador, é o novo vereador, mas como tem 30 dias de trabalho, então, sei que muitas pessoas ainda não sabem quem eu sou, às vezes até reparam a minha forma de vestir, mas eu sou do esporte, mas eu sou da saúde e eu sou da preservação. Então, pessoal do meio ambiente, tenho uma notícia boa para dar para vocês, foi uma falha nesse projeto, que eu acho que todo projeto que a gente quer apresentar, a gente tem que mostrar qual seria a forma, e não simplesmente a gente vai fazer isso e pronto. Ou seja, às vezes a gente apresentar com um projeto arquitetônico, mostrando que se a gente for arrancar essa árvore, a gente vai colocar 100 em outro lugar, eu não sei. Mas como foi só no papel, eu não concordei também com esse projeto, e eu liguei para o nosso executivo, e estou falando para vocês agora, foi cancelado esse projeto, não vai existir mais. Fico muito feliz também em poder contribuir isso para vocês. Parabéns pela energia, parabéns pela força, e o que vocês precisarem também, pode contar, não só comigo, mas eu tenho certeza que em cada um desses vereadores aqui. Ok? Obrigado por estar presente também aqui. É isso que a gente quer do povo, é presenciar, participar de tudo que está acontecendo aqui, como nós vereadores propor para vocês ideias. Vamos lá então, né? Observei, ouvi, Copasa, 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 e até agora não falei nada da Copasa. É, senhor, senhora, sei lá como diz aí, mas Copasa, estou muito triste, porque eu venho estudando, venho planejando algumas ideias, e hoje realmente eu fiquei muito chateado com a falta de compromisso com os vereadores dessa casa. Sabe por quê? Porque às vezes nesse horário que vocês marcaram, que foram 10h30, eles poderiam estar fiscalizando um outro lugar que vocês não deixaram. Porque todos nós, está em pró-população, estamos preocupados. Falaram que terça-feira passada, que Santa Lúcia e outros mais baixos faltaram água, e talvez aqui no centro não falta. Já presenciei, já passei por isso. Então, eu já peguei água na mina, debaixo, no escuro, por falta d'água. Então, falta água em todos os lugares. E só sabe quando falta água quando você sente em casa. É igual eu falei da Dengue. A gente só sente na pele quando falta algo em casa. Aí que a gente dá valor. Então, eu fiquei muito decepcionado, porque eu sou muito certo e muito responsável com o horário. Cheguei lá 10h15, e saí de lá 11h. Não só eu, com os demais vereadores, chateados, suados, sem beber água. Tinha um bebedor lá, que depois eu vi só no final. Não, mas ficamos lá fora plantados. O presidente da nossa Câmara, peço desculpa pela população, porque eu tenho certeza que o senhor tentou fazer um trabalho em prol de todos os vereadores para dar uma solução para o Divinopolitano. Então, Copasa, se vocês me aceitarem, eu venho estudando, eu tenho um projeto, uma ideia, que talvez pode facilitar esse ligamento de água para as áreas mais altas. Mas, igual eu falei, estou planejando, se vocês aceitarem a minha ideia e querem conhecer esse projeto, esse projeto não é meu, esse projeto, tenho certeza também que não é dos nossos vereadores, esse projeto é população. E aqui, Copasa, se você é do lado A ou do lado B, não importa, vamos abaixar guardas. Se você é do lado da direita ou do lado da esquerda, vamos abaixar a guarda, vamos unir todos com o prefeito, com os vereadores, porque todos nós têm certeza que nós queremos isso em prol da população. Senhor presidente, hoje eu consegui falar um pouco mais, eu achei que eu fiquei com umas horas extra, mas, hoje, somente isso, são minhas palavras de hoje. Obrigado.